Shop Tour de volta aqui na Emporio Porto Belo. Tá construindo ou tá reformando o que é o melhor na sua casa? Vem comigo, olha só que bacana na Emporio Porto Belo. Não me guardou bem? Olha só, pisos que imitam madeira. Gente, é lindo. A sensação visual é que você tá olhando pra uma madeira mesmo. E o tato também, olha, a textura imita também. Tem imitação de madeira de demolição, que é esse outro modelo aqui, super bacana. Além disso, tem várias outras opções que você vai encontrar aqui na Emporio Porto Belo, aqui na Avenida Salgar o Filho, em Guarulhos. Não perca mais tempo. Tá procurando promoção preço bom? Aqui você também vai encontrar. Vem comigo, Robson, mostrar aqui essa promoção incrível. Gente, olha só. Biso de R$ 45,00 por R$ 45,00. Porto Belo de R$ 47,90 por apenas R$ 19,90. Você não encontra esse preço em lugar nenhum. Ainda mais se tratando de Porto Belo. Lançamento exclusividade. Porcelanato que imita ladrilho. Gente, é perfeito. É porcelanato, isso aqui, imitando ladrilho. Perfeito, lindo. E esse piso também que chegou, lançamento mármore. É porcelanato que imita o mármore. Perfeito. Tudo que tem aqui na Porto Belo vai ficar muito bem na sua casa, na sua obra. Não perca mais tempo. Tem profissionais esperando você aqui. Emporio Porto Belo em Guarulhos. Tem que é show. Voltando. Tentou. Voltando.